Meritocracia ou paneritocracia que o Silvinho adota no Corinthians? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. O Corinthians empatou com o Atlético-Guaniense, teve a questão do VAR, a gente já falou muito sobre o jogo de ontem no nosso Café na Mesa e agora eu quero avançar um pouco no que pode acontecer daqui pra frente no Clube de Parque São Jorge e no time do técnico Silvinho. Primeiro, Gabriel Pereira, que foi o grande destaque do time ontem. Jogou bem quando estava atuando pela esquerda, jogou muito bem pela direita, fez um belo gol em jogar individual. Você sabe que aqui nesse canal a gente pede o Gabriel Pereira há muito tempo no time, a gente pediu o Ades, a gente pede o Xavier, até o Mandaka que está sumido, a gente fala do Mandaka aqui, do Piton, do Raul Gustavo, enfim, a gente pede um equilíbrio. Pra mim na vida nada pode ser demasiado, tudo tem que ter um equilíbrio. O Corinthians tem muitos jogadores acima dos 30 anos e não pode colocar todos em campo. Tem que colocar os melhores acima dos 30 anos e aí sim vai valer a meritocracia, tá bom? Aí sim, porque esse termo também está um pouco corrompido, a gente sabe disso. Eu acredito que hoje no Corinthians existe uma panelitocracia, tá? Isso sim que existe, porque não são os melhores que jogam. O Gabriel Pereira, por exemplo, que brilhou ontem, vai voltar pro banco de reservas, hein? E ninguém sabe quando vai voltar a ser utilizado. Essa é a verdade. Ah, mas tem que ir devagar com os jovens, né? Tem que ir devagar até quando tá perdendo por juventude de 1x0 em casa, aí não tem que ir devagar com os jovens. Põe os jovens lá pra resolver, pra entrar no final do jogo, pra ver se faz alguma coisa. Então, essa meritocracia, esses termos lindos do futebol, são esquisitos, porque o que impera no Corinthians é uma panelitocracia. Porque, por exemplo, além do Gabriel Pereira aqui, ó, ninguém vai ver. O Jô vai voltar a jogar no Corinthians e acabou. E o Jô vai voltar por quê? Por merecimento? Porque ele faz grandes jogos? Porque ele ajuda muito na marcação? Hein? É por isso que ele vai voltar a ser titular? A gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é. Os líderes do elenco, com o Silvinho, eles levam vantagem. E muitas vezes a vantagem não é pelo futebol que eles apresentam em campo. O Fábio Santos, por exemplo. Por que o Fábio Santos tem que ser titular absoluto do Corinthians? Ninguém viu as falhas dele contra o Juventude? Ninguém viu as falhas dele contra o Atlético-NN? Agora, a turma da evolução, em relação a Raul Gustavo, que visão de futebol eles têm pra enxergar os erros do Raul Gustavo? É claro que teve erro grotesco, não dava pra ver, mas num contexto geral, num contexto geral, não vou com a multidão não. O menino não fez uma péssima partida, tá? Não fez não. Aliás, tava sem ritmo de jogo, não atuava desde a partida contra o Atlético-NN no primeiro turno. Então é um atleta que precisa ter paciência com ele, porque ele é muito bom. E a turma da evolução já queria queimar o jogador, porque eles estão fechados com a panela e tocracia. Essa é a verdade. Então o Raul, para a alegria do Silvinho, alegria entre aspas, né? Porque ele não vai ter dor de cabeça, não vai ter que se expor com o líder do elenco. O Gil vai voltar a ser titular normalmente contra o América Mineiro. Mas e o Fábio Santos? Por que é titular assim absoluto? Porque ninguém questiona as falhas do Fábio Santos. Um jogador mais protegido do Corinthians. Sempre tem alguém para proteger para ele não ficar exposto lá atrás. Hein? É brincadeira. O Piton, para mim, merecia ter uma chance. Tem outros jogadores na base também que poderiam ser testados. Eu sou a favor do equilíbrio. Você colocar líderes em campo, escolher aí os três reforços acima dos 30 anos, o Willian, Renato Augusto e o Juliano, o Fagner, enfim. Mas não todos os atletas acima dos 30, todos os líderes. Poderia dosar isso com os jovens. E a gente viu que se você equilibrar, eles dão conta do recado. Se você colocar todos os jovens de uma vez, em um time que tinha Ramiro, Otero e companhia, eles não iam render, com certeza. Mas se você colocar o Gabriel Pereira com o Renato Augusto e o Juliano armando jogadas para ele, com certeza ele vai render. Como render o Adson jogando com o Renato Augusto e o Juliano. Então eles sabem jogar. O Corinthians tem que equilibrar. Vai ser bom para o Corinthians dentro de campo. Vai ser bom para o Corinthians fora de campo. Porque o Corinthians vai vender muitos jogadores assim. A gente sabe disso. Esses atletas experientes vão potencializar esses atletas mais jovens e eles vão ser vendidos. Eu falei para vocês, quando eu cobri o Santos por 13 anos, o Santos cansou de vender jogador quando atuava junto com o Neymar. E vendeu muito bem. Vendeu o Alan Patrick, vendeu o André, vendeu o Zelove, vendeu o Danilo, vendeu o Alexandre, vendeu vários jogadores. Vários jogadores na época que estava o Neymar. Porque ele potencializava os atletas que jogavam do lado dele. E agora no Corinthians é a mesma coisa. Esses jogadores, os feras, o Willi e companhia, vão potencializar os jovens. Vai ser importante para o Corinthians esse equilíbrio. Mas não. O que impera no Corinthians não é meritocracia. Não são os melhores que vão jogar. São os líderes que vão jogar. O que impera no Corinthians é uma panela meritocracia. Então ninguém vai tirar. O Fábio Santos pode errar. O Raul não pode errar. Mas o Fábio Santos pode errar. O Gabriel vai errar até o fim. Nunca vai ser sacado. O Gabriel, ele não está bem na marcação. Não está bem nos passos. Ele chega atrasado. A gente sabe o que tem acontecido com o Gabriel. E é o grande exemplo aí da meritocracia. O Xavier, toda vez que entra, entra bem. Ele entrou contra o Atlético Uniense. Cabeça erguida. Dando os passos. Iniciando as jogadas. Desarmando e armando. Um jogador que tem um bom preparo físico. Hoje, hoje, hein? O que o Xavier não oferece que o Gabriel oferece no Corinthians? É muito melhor jogador. Eu fiz essa pergunta para o Silvinho em relação a Adson e Ramiro na época. Poderia fazer a mesma pergunta hoje em relação a Xavier e Gabriel. Então, o Corinthians poderia hoje estar lançando seus jovens, olhar para frente, esquecer um pouco o passado, deixar o Xavier de titular, ter um Duque Heróis, o Mandaka na reserva, o próprio Rony que estava sendo utilizado. Enfim, o que impera no Corinthians? Esses jogadores vão tudo para o banco de reservas. E vão ter oportunidades somente quando os líderes do elenco e os mais velhos não puderem atuar. Essa é a verdade. Gabriel Pereira já se prepara, porque mesmo fazendo uma partidaça, foi o melhor jogador do Corinthians em campo na partida contra o Atlético-Guaniense, ele vai voltar para o banco de reservas mostrando que não existe meritocracia no Corinthians. O que existe é uma panelitocracia. É isso que existe. Porque se existisse, o último a sair do time no próximo jogo era o Gabriel Pereira. Sairia o Mosquito, não voltaria o Jô e ficaria o Gabriel Pereira. Porque isso, no meu modo de ver, é meritocracia. Mas na verdade essa palavra, ela é só bonitinha. Porque na prática mesmo, ela não existe. Tá certo? Comenta aqui embaixo se você concorda ou não comigo. Você tem o direito de discordar, é claro. Mas deixe o seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hoje estamos rumo a 50k. Faça sua inscrição agora. Não deixe para depois. Dá uma olhada também no clube de membros do Café do Setorista. São quatro planos. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Esses dois últimos com direito a você participar do Café na Mesa. O nosso mesa redonda do clube de membros do Café do Setorista que é sensacional. Hoje mesmo, 22 horas, tem o Café na Mesa. E você, torcedor corintiano, você não pode perder o programa que mais cresce no YouTube, que fala de corintias, o Café da Fiel. De segunda a sexta-feira, às 18 horas. Cerca de 2 mil corintianos. Já tivemos 3 mil recentemente, até mais. Mas cerca de 2 mil corintianos sempre nos assistindo simultaneamente em um programa que tem aí 4 meses de vida. Então o Café da Fiel é um sucesso. De segunda a sexta-feira, às 18 horas. Aguardo você. Fim de tarde, início de noite, para a gente tomar um café especial e falar muito de corintias. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu.